Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre transporte, logística, sobre veículos e tecnologias da mobilidade, todo dia útil aqui no YouTube e também no Facebook. E você que transporta o Brasil de verdade, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho se não for inscrito ainda e começa o vídeo deixando aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar sobre um fato importante para a indústria de caminhões no Brasil, que é o fato de a Iveco já ter produzido e vendido mais de mil unidades dos caminhões S-Way aqui no nosso país. Os S-Way você conhece já desde o ano passado, que foi o lançamento da Fenatran, é o caminhão extra pesado da Iveco que substitui a linha Highway e que chega aí com um novo design, novas características técnicas e promete ser um excelente produto para o segmento de pesados aqui no nosso país. E a gente conversou sobre isso com o presidente da Iveco América Latina, o Márcio Kerichelli, que comentou esse fato e comentou também a nova medida provisória do governo federal, a 1175, que vai trazer aí alguns descontos para a compra de caminhões zero. Confere aí! O S-Way foi lançado no Brasil no ano passado e foi uma das estrelas da Iveco na Fenatran de 2022. O modelo, fabricado em Sete Lagoas, Minas Gerais, em uma linha de produção moderna e atualizada, é a aposta da Iveco para o mercado de caminhões pesados aqui no Brasil. Além do design diferenciado, que tem chamado a atenção de muitos por aqui, o caminhão tem motorização de 13 litros da FPT, o Cursor 13 Euro 6, nas versões de 480 e 540 cavalos, e sua transmissão é a Traxon da ZF de 12 velocidades. Sua cabine traz um alto nível de conforto e espaço, com itens tecnológicos e de segurança para quem transporta o Brasil de verdade. O novo veículo promete e tem entregue uma economia de 15% no diesel em relação aos cavalinhos pesados da geração anterior da Iveco, e está disponível nas versões de configuração de eixos de 6x2 e 6x4, com previsão de lançamento ainda este ano da versão de 450 cavalos e tração 4x2. Desenvolvido para o Brasil, o Sway consumiu milhares de horas de trabalho de engenharia e testes de campo, e antes de chegar ao mercado, passou pela validação de vários clientes da Iveco. Além da versão diesel, a Iveco vai disponibilizar no mercado a versão Sway Natural Power, movida a gás natural veicular, com motor ciclo-auto de 460 cavalos de potência. E a nossa reportagem conversou com o presidente da Iveco América Latina, Márcio Kerikelli. Confere aí. Esse é o nosso carro-chefe, o Sway é o nosso veículo pesado, eu diria o melhor caminhão pesado já desenvolvido pela marca. Nós trouxemos ele da Europa, obviamente, mas fizemos todas as adaptações necessárias para as operações aqui no nosso mercado. Como você bem falou, ele foi lançado no final de 2022, a gente fez um lançamento em Belo Horizonte, você esteve presente lá, foi um show bem bacana, a altura mesmo do produto. E hoje a gente tem muita satisfação em dizer que ele já é um grande sucesso comercial. E a gente acabou de comemorar, estamos comemorando aí a produção das primeiras mil unidades na nossa fábrica de Sete Lagoas, uma fábrica super moderna, que você também conhece, teve a oportunidade de estar ali e vivenciar. Então a gente está muito feliz. Foi um trabalho que nós desenvolvemos aí com uma equipe fantástica, uma equipe de engenheiros, uma equipe, nós chamamos de equipe de plataforma, né? Que são todas as áreas multifuncionais que contribuem para o desenvolvimento do produto. Então ali você tem engenharia, você tem design, você tem marketing, você tem compras, produção. Então a gente utilizou o conceito de engenharia simultânea, nós tivemos o envolvimento de mais de 450 pessoas, foram 70 protótipos diferentes, porque para cada aplicação você precisa ter uma configuração específica. E a gente realmente está muito feliz. O caminhão está excelente. A gente desenvolveu o produto também com uma parceria de grandes clientes. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos aí os nossos parceiros, a Degranel, eles têm 1.100 caminhões, né? E tem dentro da frota deles lá uma quantidade importante de veículos em veco, na versão anterior, e a gente elegeu eles para testar o nosso veículo quando a gente viu que o veículo atingiu um certo nível de maturidade. E olha que engraçado, né? Os nossos testes de engenharia, eles mostravam a princípio um potencial de redução de custo de combustível de 12%, 12% a 13%. Era o que a gente encontrava nas condições do nosso campo de prova. E nós deixamos dois veículos com eles, dois veículos S-Ways protótipos, por um período de três meses. Eles testaram esses carros e depois nos apresentaram as planilhas de redução de consumo de combustível chegando em 15% de redução. Então, ali com eles, nós fizemos, nós alcançamos o... Foi o benchmarking disso. Esse foi um cliente, a gente tem outros clientes também. Então, esses veículos, a partir daí, que estão chegando na mão dos clientes, é impressionante a receptividade. O veículo é bonito, né? Mas, além de ser bonito, ele é muito tecnológico e ele está realmente entregando aquilo que a gente desenhou para ele entregar. Tem veículo que já está na casa dos 30, 40, 50 mil quilômetros de rodagem, né? E isso já é muito... A gente fala sobre isso com muita satisfação aqui. Márcio, a gente vai aproveitar aqui, estar conversando com você, e eu queria também perguntar a sua opinião e a posição da IVECO sobre essa MP 1175, que traz alguns descontos e algum alívio para a compra de caminhões zero agora na era Euro 6. Léo, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, com a decisão do governo em iniciar, agora não mais o piloto, né? Mas já a versão efetiva aí do projeto renovável. Pessoalmente, eu estive em Brasília nas últimas, eu diria, seis semanas, três vezes, né? Em duas oportunidades, eu falei com o vice-presidente e ministro do comércio da indústria, Gerardo Alckmin, sobre esse assunto, basicamente sobre esse assunto. E até quero agradecê-lo em público aqui por realmente ter nos ouvido e ter, de fato, colocado isso em prática, porque essa é uma iniciativa que ela está no forno há muitos anos, né? E ele teve realmente a energia, a força e a pré-disposição para fazer acontecer. É um início importante, né? Da forma como ela está, como essa MP, ela está sendo desenhada, ela é um início, nos ajuda bastante no momento de introdução de nova tecnologia e no momento de queda de mercado. Não é suficiente ainda, né? Porque existe um limite de um bilhão de reais para esse programa, 700 milhões vão ser dedicados a caminhões, 300 milhões vão ser dedicados a ônibus, e é um processo que não é muito comum para a indústria, né? Então, imagina, a ideia é buscar no mercado veículos acima de 20 anos, né? E esses veículos, eles entram num processo que no final do dia vão causar, vão gerar uma isenção de imposto que vai viabilizar uma operação de venda de um veículo novo. A gente acredita que vai acontecer um efeito escadinha ali, sabe? Então, você pega um cliente que tem 25, 30, 30, um caminhão que tem 25, 30, 35 anos, praticamente, né, não deveria estar mais operando, esse cliente, ele disponibiliza esse carro para um grande frotista, esse frotista compra esse veículo, né? E aí se gera a cota que no final do dia vai chegar a concessionária e as marcas para gerar esse desconto no imposto. Então, é um movimento muito bom, muito importante, e a gente estima que depende do segmento, né? Porque vai ser utilizado para todos os segmentos, deve ser algo em torno de 15 mil unidades, deve gerar uma movimentação em torno de 15 mil, 16 mil unidades, dependendo do mix que vai acontecer. É importante, é um volume importante, mas é o primeiro passo, né? O que aconteceu foi o seguinte, já houve um piloto desse programa para 50 unidades. E esse piloto funcionou através de um processo licitatório. A IVECO entrou nesse processo e venceu o processo de licitação e fez uma parceria com o nosso concessionário aqui de Minas Gerais, a DEVA, porque eles têm a tecnologia, eles têm os equipamentos para fazer o sucateamento do veículo, porque o veículo no final precisa ser sucateado e a sucata vai ser vendida, vai entrar no ciclo produtivo de novo, né? Então, nós fizemos esse teste já com 50 carros, funcionou bem, né? A gente sabe como fazer e agora a ideia é reproduzir isso para a maior quantidade possível. É um programa que dura pouco, né? É um programa que dura apenas 4 meses ou enquanto tiver os fundos aí para isso, né? Então, vai ser bastante desafiador, mas é positivo. É um bom sinal para a economia que está vindo de Brasília e a gente precisa disso. É isso, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu espero que tenha curtido. Se curtiu, deixa o like e se inscreve aqui no nosso canal para ter acesso aos nossos conteúdos. E se você quiser mais conteúdos sobre o transporte e a vida em movimento, é só seguir a gente nas redes sociais aqui, no arroba Transporta Brasil, no TikTok, no Facebook e também no Instagram. E se você quiser ler mais notícias sobre transporte, é só acessar todos os dias o nosso portal aqui, o transportabrasil.com.br. Valeu demais, eu sou o Leo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!